Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje eu vou falar de pullback. Como que você pode operar no pullback, se você opera num pullback? Pullback existe em várias situações, né? O mercado tá sempre fazendo pullback. Pullback acontece o tempo todo. Eu posso operar em todos os pullbacks? Existem várias estratégias operacionais, isso que é importante você entender. Depende da estratégia que você vai utilizar. Nenhuma estratégia é melhor do que a outra. Tudo funciona, na minha opinião. O que não funciona é você. Então você tem que seguir rigorosamente. Você tem que seguir uma estratégia que você consiga garantir que você toda semana vai conseguir seguir ela certinho, entendeu? Não adianta. Se você não seguir corretamente, o game over é pra você. Então, essa questão do pullback é muito aberta porque, assim, dependendo da estratégia eu posso operar qualquer pullback. Em gráfico M1, por exemplo, eu posso operar qualquer pullback. No M15, num trade mais filtrado, num trade mais conservador ali, talvez eu possa evitar alguns pullbacks. E o que é o pullback? Nada mais é do que um movimento de correção, né? O mercado tá ali rompendo um topo, rompendo um fundo. Geralmente ele vai bater em uma região de 50%, em uma região de 100% e aí começa aquela correção que a gente chama de pullback. Dentro desse pullback maior, se você for retrair o gráfico ali, você vai conseguir perceber também pullbacks menores dentro de um pullback maior. Quase que no movimento fractal em si, entendeu? Então, vamos falar um pouquinho aqui do pullback, Marcelão. Pullback é o seguinte. Primeiro que a gente tem dentro do pullback é o que o mercado ali é formado aqui por resistência, tá? Por suporte. A gente tem ali uma tendência formada por tupos e fundos. O movimento de expansão é um movimento de continuação em tendência. Essa correção aqui é o que nós chamamos de pullback. Então, o pullback nada mais é do que esse movimento de correção. Beleza? Bom, o que eu tenho que entender aqui sobre os pullbacks? Primeiro fato é assim. Imagina que eu tenho aqui uma tendência de alta, expansão, retração, expansão, retração, expansão, retração, retração, expansão. Formou ali, né? Aqui temos uma linha de Equador. Aqui eu tenho outra linha de Equador. Tá? E aí o mercado testa aqui uma linha de Equador aqui em cima. Ele acabou de testar essa linha e ele vem ali indicando uma correção. O mercado perdeu ali canal de referência. E ele perde a zona neutra. Então, temos ali o rompimento do canal de referência e também da zona neutra. Quando ele rompe a zona neutra, acende o start do pullback. Então, ele bateu aqui, perambulou, ficou, segurou um canal, entrou no segundo canal. Não é pullback. Não é pullback. Aí os amães da Nesgmi, desculpem, não é pullback. Temos micros pullbacks dentro daquele pullback maior. Aí eu concordo. Se você botar no M1, tem outros pullbacks ali acontecendo. Mas aqui a gente tá falando de uma escala maior de M15. Ali não é pullback. Perfeito? Quando ele rompe, pum! Aí nós temos a confirmação desse pullback. Esse pullback, ele é pra ser considerado ali um pullback normal dentro da continuada. O que é um pullback normal? Essa tendência tá se mantendo saudável. Essa tendência de alta, ele é contínua. Ela é forte. Pra essa tendência de alta aqui se manter forte, esse pullback, ele vem até o nível anterior ali, tá? Então, até aqui, ó, até o 100% da expansão ali da linha do Equador anterior, por exemplo, é um pullback que é considerado normal. Perfeito? Quando ele rompe a linha do Equador, ele deixa de ser um pullback. E aí nós estamos iniciando ali o princípio de uma tendência de queda. Então, olha, até pra se confirmar essa queda, a gente tem um espaço, tá vendo? Então, essa queda, geralmente, ela é confirmada a partir daqui, ó. Puff! Né? Então, isso quebra ali o pullback. Perfeito? Agora, alguns exemplos aqui. Mercado abriu. Aqui temos o canal de abertura. Meu filho da puta vai falar de novo, negócio de canal de abertura, primeiro ciclo, ciclo do ciclo. Vamos falar de novo aqui, pô. Negócio da hora, garoto. Canal de abertura. Mercado rompe ali o primeiro ciclo. Puff! Esse aqui é um movimento que eu faço vendido até o segundo ciclo. Esse aqui é um movimento padrão, já mostrei em aulas anteriores aí. Já falei muito sobre isso. A gente vende até o segundo ciclo. Quando o mercado chega no segundo ciclo, acontece a chance, né? Aumenta ali a possibilidade de iniciar um pullback até o ciclo anterior. Então, até o ciclo anterior é um pullback normal. Como o movimento é curto, eu faço a venda daqui pra cá, mas a compra eu não faço, por exemplo. Até aqui, por exemplo, é um movimento curto. É um pullback curto. Quando ele quebra o canal, ele já deixou de ser um pullback. Ele não é mais um pullback. Ai, Marcelão, mas ele é um pullback até a linha do Equador ali. Beleza, ele pode ir lá mesmo. Então, até aquela linha do Equador, ele vai ser um pullback. Mas, no caso aqui, eu tô olhando o ciclo, tá vendo? Olha como uma coisa conversa com a outra. No meio do meu trade, eu tenho que decidir o que é o pullback pra mim. O meu pullback, ele vai até a linha do Equador ou o meu pullback vai ser respeitando o ciclo. É o que te deixa confortável, entendeu? E você pode estar trabalhando com os dois também. Chegou por aqui, ó, e por enquanto tá longe. A gente trabalha com pullback até o ciclo. Bateu aqui e voltou dois níveis, por exemplo, coro no gato ali na venda. Continuação da tendência. Quebrou aqui, por exemplo, não é mais um pullback? Ele bateu aqui e volta? Eu posso fazer uma compra aqui, ó, mais agressiva, né? Como posso esperar romper a linha do Equador também e romper os ciclos aqui junto e fazer uma compra mais conservadora? Olha a diferença. Eu considerei o pullback daqui pra cá e depois eu considerei o pullback até a linha do Equador. Eu fui mais agressivo aqui por antecipar e depois eu peguei a linha do Equador também que deu um bônus, entendeu? Então ali, né, eu utilizei as duas formas de pullback, entende? Aqui também tá quebrando o pullback da linha do Equador. Perfeito? Quando ele rompe aqui mais uma linha do ciclo, por exemplo, ó, a ideia é que ele vá buscar o 50 ou 100% do 3, ó. Olha como ele foi lindo lá na base do 3, ó. Chegou no 3 aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma expansão maior. Pô, chegou por aqui, mercado voltou, canal de referência, voltou zona neutra, ele quebrou ali o pullbackzinho. Tem aqui, né? Ele tá startando o início de um pullback, ó. Esse pullback pode ir até onde, Marcelão? Ele pode ir até o 50 da expansão. Ele pode ir até a base do ciclo anterior, que é o normal. Então eu posso pegar uma entrada aqui, por exemplo, entrar comprada aqui, ó, e realizar uma ordem daqui, por exemplo, ó, e realizar uma ordem até a base do ciclo. Olha só, eu peguei o pullback. Eu operei o pullback. Olha como na primeira vez aqui eu descartei a operação de pullback, tá vendo? Pô, vendido. Quando ele bate aqui, ele começa a voltar, eu não faço nada. É uma operação que eu não gosto. Nessa situação aqui, eu só gosto de comprar aqui, ó. Agora, quando ele rompe aqui, já tá no 50 e já tá aqui, principalmente se ele não voltou lá no preço de abertura ainda, que geralmente ele tende a voltar, é uma operação que eu posso fazer. Então aqui, por exemplo, eu não descartei o pullback e poderia ter operado o pullback. Seja batimento, eu não preciso, né? E poderia operar o pullback ali, por exemplo, tá? Então, basicamente aqui, se a gente vai operar o pullback ou não, vai depender muito da situação da estratégia e do tipo de região de linha do Equador, né? Se você for olhar ali o nosso... O nosso... O dólar e ainda essa semana, a gente abriu ali, né? Bem pertinho do 146,601, tá vendo? Abrimos ali bem pertinho, já vi umas elas fortes lá no 161. O mercado veio agora caindo, né? Buscou o 143, estamos no 143,972 agora. E, por exemplo, né? Tivemos aquela queda ali. E onde que eu poderia aguardar o pullback? Né? Desde o seu rompimento ali, da sua abertura. Bem próximo da linha ali, por exemplo, ele rompeu um pouquinho da linha, aqui deu um padrão, sai meio de lateral, ó. Tá vendo, ó? Quando ele rompe aqui, ó. O mercado rompeu. Pou! Eu pego aqui, ó. Da linha do Equador até o fundo. Que deu o mesmo canal, tá vendo? O marco ali, o padrão sai meio de lateral, ó. Quando ele quebra da linha do Equador pra cima essa frequência, ó. Eu poderia ter executado uma compra ali, ó. E aqui, por exemplo, eu tenho um princípio de um pullback que pode vir até o 100% da expansão. A princípio, né? Ele testou o quê? A região de 50%. Aqui eu tenho um canal, ó. Esse aqui é o canal do macro. Então, aqui a gente pode ter um pullback até o 100%. Posso fazer essa compra? Eu não gosto muito dela. Por quê? Porque aqui é nível 2 de confiança. Não é uma região que eu gosto muito. Diferente daqui, ó. Aqui eu posso fazer, que ali é a região nível 1 de confiança. Então, por exemplo, o mercado rompeu ali, voltou 2 níveis. Aqui quebrou, startou o pullback. Até aqui nada, eu não tô nem pensando em pullback. Quando ele volta 2 níveis e rompe, pô, startou o pullback. Pullback startado. Vou buscar um pullback até o 100% da expansão. 50% da expansão é o primeiro pullback. Possibilidade de 100% da expansão. Outro posto da expansão é o pullback. Não, você é maluco, vai te xingar, entendeu? Você fala, ali é vendido. O cara vai olhar pro gráfico e fala, não, você tá maluco. Você tem que deixar eles falarem. Deixa eles pra lá, entendeu? Você tá seguro com você mesmo. Então, só faz o teu mesmo. O que eles estão falando pouco importa. Pouco importa. Segue apenas o teu. Então, ali, por exemplo, é um princípio. Então, você vai conseguir enxergar a compra e a venda antes de qualquer pessoa. Você só não vai conseguir se você deixar ser influenciado. Muita gente quer derrubar o ser de bobeira. Então, assim, se você deixar se influenciar por essas pessoas, possivelmente você vai se igualar a elas e você não vai conseguir realizar os seus trades. Então, assim, faça apenas o seu aqui. E aí, você vai conseguir executar com segurança. Perfeito? Então, assim, cara, olhou e falou, cara, o nível 2 não me interessa. Eu vou operar lá no nível 1. Então, aqui eu tô enxergando a compra antes de qualquer pessoa. A não ser que alguém te atrapalhe. Aqui, ó. Olha isso, meu irmão. Agora, se eu falar pra você, não, aqui é compra? Você tá enxergando a compra no estartado pullback? Nem começou o pullback. O pullback foi estartado ali. Ali começou a compra. Então, você tem até os 50% do pullback pra pegar a primeira ordem. E depois até os 100% do pullback pra pegar a segunda ordem. E aí sim, aquela tendência de queda, de a queda foi quebrada e você já tá comprado lá na casa do caralho. Já tá comprado lá embaixo. E o mercado só tá começando ainda essa tendência. Isso é normal pra quem opera a FIMATE. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, se inscreve no vídeo e comenta aqui embaixo, beleza? Comenta aí se você opera pullback. Qual é o tipo de pullback que você gosta de operar, que nem eu falei. Se você opera em M1, você vai operar vários tipos de pullback. Ciclo é uma situação. São várias estratégias diferentes. Depende de como que você tá operando. Valeu? Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Vamos que vamos. Tê! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL